Imagine a mulher de um grande herói que tem como recompensa das suas façanhas ter a mão da filha do rei e até mesmo o próprio reino. O herói Jasão, para ter tudo isso, terá que renunciar a sua mulher Medéia e seus dois filhos. Mas que reação poderá ter Medéia diante dessa situação? O que Medéia poderia fazer para demonstrar a sua revolta diante desse menosprezo e abandono? Medéia é movida por um terrível e inacreditável impulso de vingança. Medéia é a tragédia grega de Eurípedes, adaptada para o cinema com direção do dinamarquês Lars von Trier. Este é o filme que será exibido no projeto Psicanálise e Cinema. O filme será comentado pelos psicanalistas da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, Fernando Gós Torrecilhas e Maria Lúcia Castilho Romera. Com participação de Márcio Alvarenga, da Rádio Universitária. Medéia, neste dia 7 de março, a partir das 7 da noite, na Casa da Cultura. Psicanálise e Cinema, um outro olhar na sétima arte. Psicanálise e Cinema, um outro olhar na sétima arte. Psicanálise e Cinema, um outro olhar na sétima arte. Psicanálise e Cinema, um outro olhar na sétima arte. Psicanálise e Cinema, um outro olhar na sétima arte. Psicanálise e Cinema, um outro olhar na sétima arte.